Fala galera, mais um vídeo aqui, eu sou o Fábio Costa, seja muito bem-vindo. Caralho, a câmera bebeu um pouquinho, só um minutinho. Nossa, parece eu quando bebo muito. Quando eu bebo muito, fica assim ó. E aí gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Fábio Costa, dono desse canal aqui. E hoje eu tô aqui com meu amigo Ian Braga. E aí galera? Tem um vídeo aqui, esse card aqui em cima, aqui ou aqui, não lembro. É um vídeo que a gente fez lá no Aterro do Flamengo, muito maneiro, vai lá dar uma olhada. E como vocês já sabem, o Rio de Janeiro é uma cidade linda, maravilhosa. Só que existem algumas coisas aí que ficam meio... Uma delas é o quê? O quê? O Carioca. Hoje a gente vai falar do Carioca. Cinco fatos sobre ser Carioca. Todo mundo tá cansado de saber que o Carioca tem suas características e é bem diferente do outro povo aí do Brasil inteiro. Eu não posso falar muito não, né gente? Porque não sei se vocês me conhecem direito, mas eu não sou do Rio, eu sou de Minas. Mas eu me mudei pra cidade. Então assim, eu vou ter uma visão um pouquinho de uma pessoa que veio de fora. Vou poder opinar, mas nem tanto. Mas o cara sabe mais do Rio do que eu. Primeiro fato é chinelo na veia. A gente vai com chinelo pra qualquer lugar, gente. Shopping, praia, resenha com os amigos, qualquer coisa. Churrascaria. Tu vai pra um lugar caro e tu vai de chinelo. Chinelo, tranquilo. Chinelo, bermuda, regatinho aqui. Suave, tranquilo. E sabe o que eu acho engraçado disso? Quando eu mudei pra cá, eu ficava muito estranho que as pessoas vão pra faculdade de chinelo. As pessoas vão pro shopping de chinelo. Cara, eu ficava sempre me perguntando, como assim, cara? Vocês vão de chinelo pra qualquer lugar? Ninguém vai te barrar de chinelo no Rio. Você pode entrar basicamente em todos os lugares da cidade de chinelo. E é libertador, né? Nesse calorzinho daqui. Tá direto, né? Eu uso chinelo pra tudo. Segundo fato sobre ser carioca. Gente, o carioca é muito enrolado. Eu falo por mim mesmo, eu sou enrolado. Ele fala assim, vamos fazer uma collab. Passa um mês. Aí ele fala, eita. E aquela collab, hein? Como é que tá? Eu falo, como é que tá, Fabinho? Como é que tá essa collab? Aí você vira pro seu amigo e fala assim, pô, cara, vamos marcar isso aí. Pô, cara, bora. Não, bora tomar um chope então, né? Não, vamos marcar. Não, fechou, cara. Valeu. E nunca mais vê a pessoa na sua vida. Você nunca mais marca o telefone da pessoa e tá todo mundo se enganando. É de mentirinha, cara. Cariocas. É de mentirinha. E o pior é que as pessoas saem, só que elas só não saem juntas. Não. E quando por algum milagre divino acontece da gente marcar, a hora não importa. Você vai marcar sempre com uma hora de antecedência, porque... Certo de ter atraso. A galera sempre atrasa. O carioca é muito... Não, pô, como é que é? Não pontual. Não pontual. Você começa a não ser pontual, porque você sabe que as pessoas não vão ser pontuais e aí você vai perder o seu tempo. E ninguém é mais pontual. E é em tudo. Nossa, não, essa é uma coisa que às vezes até me irrita um pouco, assim. Não, e eu cheguei atrasado aqui hoje. A gente tá na casa do Ian. Solto o áudio, solto o áudio. Qual é, Ian? Vou atrasar, cara. Devo chegar em umas 2 e... 2 e meia, 2 e vinte. Não, e é pré-programado. Todo carioca nasce assim. A gente não combina. Todo mundo sabe essa regra. Naturalmente, tem que marcar com antecedência, porque vai ter atraso. Vai ter atraso. Tá ligado? Só que assim, todo mundo já tá ligado. Tipo, eu tô falando aqui com o Ian, tô marcando com ele, ó. Ian, 2 horas lá. A gente sabe que a gente vai chegar a 3, entendeu? A gente nem se comunica sobre isso. Não, o pior é que a gente tinha falado meio de e meia e virou 2 e meia a parada. 2 e meia. E é sempre a mesma desculpa. É o trânsito, Ian. Nunca é o trânsito, sabe? É a pessoa. No Rio, é... Não tem nem desculpa. E o quarto fato foi um fato, sim, que eu, com olhos de carioca, não percebo muito, mas o Ian, por ser de fora do Rio, percebe bastante. Cara, carioca não é grosso, carioca é direto. Porque todo mundo que vem de fora do Rio fala muito isso, principalmente lá no meu canal, né? Quando a galera vem turista, ah, carioca é muito grosso, carioca é muito grosso. Principalmente quem vem de Minas e tudo mais, costuma ser educado demais. Dá muito rodeio pra falar uma coisa, sabe? Carioca não. Carioca mete logo o papo reto. Se você não sabe o que é papo reto, vai lá no meu canal, que a gente acabou de gravar um vídeo, por sinal, falando das principais gírias do Rio de Janeiro. E essa é uma delas. Carioca é papo reto, papo reto. Fiz uma comida mó bacana, eu falo, pô, Fabinho, tu quer comer? Você vai falar que não. Pro mineiro vai falar, ah, caraca, meu Deus, ele foi muito grosso. Pro carioca não, ele não quer, pronto, vida que segue. O carioca é mais foda-se. O carioca é direto. Até as gírias, carioca, você vai ficar de sacanagem. E aí, viado, em BH, você usa essas coisas, mano? O time, ele é porrada lá. Vai chamar os outros de viado. O maluco, tu nunca viu na tua vida, ó, maluco. Você vê na própria gíria que carioca é muito direto, gente. Carioca não dá rodeio. O carioca fala assim, não quero, gostei, não gostei, tô chuteado com você. Carioca é muito sincero. E aí, às vezes, as pessoas acham que o carioca tá sendo grosseiro, quando na verdade, ele só é direto mesmo. Ele vai direto ao ponto, ele não tem tempo a perder. É verdade. Quinto fato sobre o carioca... Não, né? O que que é? Não, né? O quinto fato sobre o carioca é que... Praticamente todos eles são muito friolentos. E eu falo por mim que eu sou muito friolento de verdade. Bate 20 graus de outubro. E de ano, vocês sabem, né? Calor o tempo inteiro aí, 70% do ano, muito quente. É, e também tem uma coisa que, tipo assim, pra carioca, o calor começa a partir de 38 graus. Menos de 38... Não, acho que 34, 35 já. Ah, vai, 35 então. Mas assim, você não fala que tá calor quando tá 30 graus. Eu lembro que no meu primeiro ano aqui no Rio, eu ia pra aula, tipo, de regata, assim, e tal. E tava, tipo, 20 graus, 22 graus, e a galera tava com um casaco de couro. E eu achava muito estranho. Casacão. Não, a classe social das pessoas muda, altera com o frio. Todo mundo se arruma muito, muito, bota a bota, jaqueta de couro. É porque você imagina, tá um calor o ano inteiro. Fez um friozinho, é agora que é uma chance. É uma chance de vocês se vestirem melhor, entendeu? Porque porra, tá um calorzão do caralho. Não vai sair de blu aqui, assim. Não, não, você vai sair de regata. O chinelo. O chinelo. Por isso que a gente usa tanto chinelo também, é por causa do calor. É, calor. E sabe o que eu acho engraçado? Por exemplo, desde que eu me mudei pra cá, aí eu comecei a ficar friorento também. Porque ontem estava 23 ou 24 graus, e aí eu decidi que eu tinha que ir de casaco. Porque afinal de contas, né, 24 graus, já tá uma brisa fria. Não dá pra ficar andando sem casaco, você não pode ficar andando desprevenido. Vai que você pega um ônibus. É, pera praia realmente. Com ar condicionado. Porra. É isso, é aquele famoso... Só ficar do ônibus, tá ligado? É aquele ônibus com ar condicionado. Entrou no ônibus, tem ar condicionado, tá 24 graus, mano. Caralho, muito frio. E pra gente 24, vai, 23 graus, já tá frio. Pra gente nada, e tu não é carioca. Ah, mas eu sou quase carioca. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Visita o canal do Ian, que ele dá várias dicas sobre o Rio de Janeiro. Dicas com menos de 50 reais pra sair no Rio. E além das dicas de 50 reais, tem uma outra coisa muito legal. Que a gente fez um vídeo falando sobre as gírias do Rio de Janeiro. Vai lá pra você conferir. Como é que fala? Tamek? Chuva de mek. Vai lá descobrir o que significa isso, que ele me explicou melhor. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu sou o Fábio Costa. Tchau. Cara, que merda é essa? Eu acho que é a luz que eu tô te falando. Foi. 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 Não. Cara, tem que... Eu acho que é a luz que eu tô te falando. Eu acho que é a luz que eu tô te falando. Eu acho que é a luz que eu tô te falando. Eu acho que é a luz que eu tô te falando. Eu acho que é a luz que eu tô te falando. Eu acho que é a luz que eu tô te falando. E aí